Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um adolescente morreu afogado na tarde da terça-feira, na localidade do Palanque, no interior de Cristal. Edson Medeiros de Lima, de 17 anos, estava trabalhando e residindo em uma fazenda, quando entrou no rio que ficava dentro da localidade. De acordo com as informações extra-oficiais, o adolescente entrou no rio para resgatar uma vaca. E a Prefeitura de Camacuã lançou na segunda-feira o edital para o processo seletivo simplificado para a seleção de estagiários para o nível superior e nível médio regular, com formação de cadastro de reserva e preenchimento de vagas de estágio remunerado junto ao Poder Executivo de Camacuã. A execução técnica administrativa será do Instituto Ecos, Ecos Estágios. As inscrições serão gratuitas e podem ser realizadas até às 16 horas do dia 5 de março exclusivamente pela internet, pelo site www.ecostagios.net. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito na BR-290 em Eldorado do Sul, no fim da tarde da terça-feira. Quatro veículos, sendo três caminhões e um automóvel, se envolveram num acidente próximo a quilômetro 116. O nome das vítimas não foi divulgado. No momento do acidente, o trânsito ficou interrompido para atendimento da ocorrência. Um desvio por Guaíba foi feito como alternativa para o deslocamento em ambos os sentidos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto